Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o André, mais conhecido como Firfs, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sessão com Firfão. E hoje, completando o segundo sabor de Strong Drops da Zomo, temos mentol, que é para remeter a um house preto, cara. House preto, Budinha, será que dá certo? Na essencinha? Eu gosto de house preto. House preto é muito bom, a galera nem gosta de um house preto para fazer aquela coisinha gostosa, né? House preto, então, nós temos aqui, a gente sabe que é house preto porque na própria embalagem já vem aqui descrito, né? Então a gente já dá uma ajudinha para saber. E é da linha Strong, é claro, que é o tabaco diferenciado da Zomo, e o sample, como em todas as outras, também bem street, bem grafitadão, bem bonito. Vamos ao cheirinho, então, se a gente pega um house preto logo de início no cheiro aqui. Cara, para mim não está parecendo o house preto. Buda, eu vou pedir para você colocar na tela aqui, esse cheiro está muito nostálgico para mim, que ele está parecendo o Copenhague, fumo de mascar, aquele azulzinho, acho que é o Long Cut, se eu não me engano. Cara, está muito bom o cheiro, mas muito bom mesmo. O fumo de mascar, o Copenhague, ele tem essa refrescância também. O cheiro está muito parecido com a refrescância desse fumo de mascar. E também, no fundinho, a gente pega, eu estou pegando aqui pelo menos, um cheirinho daquele Massagelol, tá ligado? Quando você machuca o músculo, que aí tem esse cheiro. Está muito bom o cheiro, velho, muito bom mesmo. E eu já estou esperando que vai vir refrescante para uma porra, né? Para mim o Gelol, ele está com o gelo. Exatamente. Total. Bem forte, né? Mas não me remeteu ao House, remeteu ao House você? Não. Não, né? Não. Mas essa parada de Gelol mesmo, né? Está bem gelado e para mim tem um docinho. Tem um docinho, aham. Então, agora o nariz ficou... O House? Bizarro, né? Agora ficou o House para ele. Cara, está muito gostoso. Muito gostoso mesmo o cheiro. E no vídeo de hoje estamos utilizando 3 peças de carvão Rainbow, Telinha, Rocha e Siberia da Predator e Setup Sultan Midi Purple Plan. Se você gostou desses itens e está querendo comprá-los, entra lá no site argilebr.com.br e usa o meu cupom para te ajudar. 5% de desconto, cupom FIRFS. Só usar lá que ele está disponível e consegue usar em qualquer compra, né Budinha? Só vai. Qualquer valor. O frete tem mais 5%. O frete deu uma mudadinha agora, mas chama no zap que aí troca uma ideia. Lá eu te explico certinho sobre o frete da argilebr. É isso então, galera. Não tem mais muito o que falar, não. É degustar. É degustar agora e mostrar minhas... Falar minhas considerações para vocês. Vou lá, então. O volume de fumaça está aí na tela de vocês. Tabaco da linha Strong, delicinha. Tem esse gostinho característico, porque o melaço é diferente, né? Então, além das composições, das propriedades que eles colocam, eles também acrescentam o melaço de cana-de-açúcar. Então, tem esse toquezinho especial da linha Strong da Zomo. E o sabor, velho? Cara, para mim, no meu paladar... Pode ser que você fume aí e fala, FURFAM, acho que está um pouquinho diferente. Mas no meu paladar, que já tive contato com esse tabaco Copenhague, que é um fumo de mascar, está muito parecido. Está muito gostoso. Me lembra muito. O gosto que fica na língua é exatamente o gosto desse Copenhague que o Buda colocou na tela para vocês aí. Para mim, está muito parecido esse sabor. Muito gostoso, porque é uma menta adocicada com essa refrescância gelada. Então, a gente tem até um toquezinho de hortelã que eu consegui sentir. Está realmente muito gostoso. Das três, dos três sabores da linha Strong Drops, esse aqui foi o que mais me agradou. E olha que eu nem gosto tanto assim de sabores que são só gelado, né? Que tem, que tipo, é só menta. Vale muito a pena vocês experimentarem e deixarem um feedback para a gente aí nos comentários. É muito válido. Está muito gostoso isso aqui. Eu vou dar até mais uma puxadinha, porque realmente está muito bom. É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado em meio a essa neblina. Eu vou deixando dois vídeos sugeridos para vocês. Assistam esses vídeos também, que eu tenho certeza que pelo menos um vai te agradar. E vai valer sua inscrição aqui no canal Sessão Furfão. Grande beijo, grande abraço e até o próximo vídeo. Sessão Furfão